A gente fala agora sobre o trânsito. Neste mês, gente, várias ações têm acontecido no trânsito em Três Lagoas, em alusão à campanha Maio Amarelo. Diversas ações de conscientização têm ocorrido na cidade, mas ainda assim, são inúmeras as infrações e acidentes de trânsito registrados neste mês. Com o tema Paz no Trânsito Começa por Você, a campanha Maio Amarelo é realizada durante todo esse mês com várias ações educativas voltadas para um trânsito mais seguro, em que pese todo esse trabalho de conscientização, infelizmente, são inúmeras as imprudências e acidentes de trânsito registrados neste mês em ruas e avenidas de Três Lagoas. A Paz passou longe do trânsito em Três Lagoas neste mês. Foram acidentes envolvendo ciclistas, motociclistas e motoristas em geral, causando danos em veículos, ferimentos e sequelas nos envolvidos. Para a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, os acidentes ocorrem por negligência dos motoristas. Por causa da negligência, imprudência ou imperícia de alguma das partes, vidas são ceifadas, né? A gente carrega o fardo, o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito. E esses índices vêm subindo. A expectativa é que esse ano, infelizmente, o país ocupe o terceiro lugar. A gente perde para a Índia, para a China, que são países muito mais populosos, assim. E Três Lagoas, no ano passado, teve infelizmente 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito, só no perímetro urbano, né? O ano não acabou, a gente não chegou nem na metade do ano e infelizmente cinco pessoas já não partilham mais do poder da vida, né? Então, deixar as nossas condolências para os amigos e familiares. E para você que está aqui trabalhando, está vivo, está usufruindo do direito de ir e vir, faça isso com consciência. Três Lagoas chegou a uma frota de 103 mil veículos cadastrados no DETRAN. Além disso, estima-se uma frota flutuante de cerca de 10 mil veículos. E diante da quantidade de veículos circulando pelas ruas da cidade, tem aumentado também as imprudências no trânsito. Aparecido Alves da Silva é taxista há mais de 20 anos em Três Lagoas e diz que o trânsito na cidade tem assustado, pois é muita imprudência registrada. Muito, vixi. A gente é bicicleta, é bicicleta elétrica, é moto. Eles entram na frente, eles não querem saber. Se não frear, você bate. Simplesmente isso. O motorista de carreta, Robson José da Silva, também reclama das imprudências registradas no trânsito. Na verdade, muita imprudência, ninguém respeita, principalmente as faixas de pedestre. Quando a gente anda aí, sempre a gente vê muito desrespeito do trânsito. Ninguém respeita, idosos, essas bicicletas elétricas. Você tem receio de andar no trânsito em Três Lagoas? Muito. Muito receio. Por uma cidade de Três Lagoas, uma cidade bonita, boa de se viver, tinha que ter mais respeito no trânsito. O professor Cidionete Camargo também analisa que o trânsito em Três Lagoas está complicado. Para ele, é preciso mais ações educativas. Em Três Lagoas está meio complicado o nosso trânsito, né? Está faltando um pouco mais de paciência, um pouco mais de responsabilidade do trânsito. E eu vejo também que motos, eu sou motociclista, não sou motoqueiro, sou motociclista, mas as bicicletas, bicicleta elétrica e bicicleta normal, eles não respeitam, né? Então está muito perigoso o nosso trânsito. O que o senhor acha que poderia ser melhorado? Eu acho que essa questão do policiamento, policiamento mais ostensivo, mais educativo, não só na questão de multas, né? Mas na questão de educar mesmo, de parar, de orientação, não é só ficar parado e ir anotando placa e ir multando, né? Acho que mais na questão da educação em cima do... Não só do motorista, mas do ciclista também, né? Tudo isso.